Eu acredito que algo que possa contribuir para uma adaptação um pouco mais até acelerada, tanto na forma como o Diego Costa será encaixado entre os titulares, não dá para garantir também, a expectativa é de que ele se torne titular a longo prazo, ao lado do Hulk, que hoje é um jogador que não tem como ser substituído entre os 11. Mas eu vou colocar mais um jogador nessa ciranda aí. Eu acho que a entrada do Zaratio, o Zaratio ter se firmado entre os titulares, é que pode dar uma sustentação muito boa com relação a esses dois jogadores poderem jogar por dentro. Por quê? Porque imaginemos que o Atlético hoje tivesse dois pontas, pontas mesmo, característicos, como ele tinha no ano passado com o Sampaoli, como o Keno pela esquerda e o Savarino pela direita, que foram os jogadores mais utilizados nessas funções. De serem jogadores que davam largura no campo. E aí com a presença da possibilidade desses dois atacantes. Seria, eu acho, um pouco mais complicado. Eu digo por quê. Porque no jogo de posição do Sampaoli era imprescindível ter esse jogador aberto pelo lado. É imprescindível ter esse jogador aberto pelo lado. Ele fazia isso com os pontos. É claro que ele poderia alterar, colocar a Hulk e Diego Costa juntos e dar amplitude por um lado com o ponta e no outro com o lateral. Só que se ele fosse fazer isso, por exemplo, ele perderia o Guga. Se é que ele quisesse dar amplitude na direita com o lateral, ele perderia o Guga na saída e teria que mexer tudo. O Zarat, nesse esquema do Atlético, eu acho que ele possibilita você ter um atleta que tem capacidade física para fazer o corredor por conta do encaixe individual, marcando o lateral adversário e aí isso dá um certo fôlego para o Hulk se jogar aberto, não ser esse atleta que vai fazer esse encaixe e sim pegar um dos zagueiros. Ou se o Atlético joga num 4-2-3-1, o 1 vai num zagueiro e o meia central vai ou no zagueiro ou no volante. Ele propicia o Hulk e o Diego Costa ficarem nos zagueiros e aí você ter o Zarat que fica em um dos laterais e pela esquerda a gente imagina que terá de ser o Nath Fernandes. Que foi, por exemplo, o que aconteceu no jogo contra o Fluminense, quando os dois jogaram mais por dentro. Eu acho que é um jogador que te dá uma dinâmica ofensiva, te dá capacidade defensiva de você não ter o Hulk e o Diego Costa, por conta dos encaixos individuais, se desgastando tanto, tendo de marcar jogador pela beirada. Mas eu imagino nos dois jogando mais por dentro, Gabriel. E até por conta da questão que você falou, né? Não é raro nós vermos os jogadores de ataque, vamos dizer assim, um quarteto, jogando muito próximos uns aos outros. E o Hulk, contra o Bragantino, ele fez um pouco disso, jogou pela direita, enquanto o Diego Costa jogou um pouco mais centralizado. Então, eu acho que os dois vão jogar por dentro. Eu acho que existe essa possibilidade e ela é o cenário mais imaginável no momento. E aí jogadores com tamanha qualidade técnica, eu acho que até pode ser bom para o Guilherme Arana, por exemplo. Porque quanto mais jogadores de qualidade você se concentra por dentro, você vai atrair o adversário, liberar mais espaço pelos lados, enfim. Ou para o próprio Mariano. Mas eu imagino um 4-4-2 com os dois por dentro. Futuri apresentou The Pitch Invaders.